A previsão para os próximos dias é de chuva em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão com alerta vermelho para grande perigo de tempestades. A previsão é de chuva acima dos 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Você está vendo imagens do Rio Grande do Sul. Há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário também. Vamos atualizar a situação agora entre o Rio Grande do Sul, entre os moradores do Rio Grande do Sul, os gaúchos e quem lá mora com a tenente Sabrina Ribas, que era defesa civil. Tenente, bem-vinda. Bom início de noite para a senhora. Como é que está a situação agora aí no Rio Grande do Sul? Está no mudo, tenente? Acho que sim, eu não estou te ouvindo. Me ouve agora, Diego? Agora sim, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, nós trazemos então a atualização da situação aqui do Rio Grande do Sul após nós estarmos enfrentando mais um evento meteorológico, né? Que atingiu o estado do Rio Grande do Sul com mais intensidade na noite da terça-feira. Nós temos até o momento, então, registrados um óbito que ocorreu na cidade de Cachoeirinha. Uma pessoa foi procurar abrigo em uma marquise e essa estrutura acabou desabando sobre essa pessoa que acabou entrando em óbito. Até o momento agora, quase 18 horas, nós temos 46 municípios que reportaram à defesa civil do estado algum tipo de dano, ocorrência ou transtorno decorrente dessas fortes chuvas, descargas elétricas, queda de granizo, vendavais, que atingiram o estado na data de ontem para hoje. Nós já temos reportados pelos municípios aqui no estado cerca de 13.200 pessoas diretamente afetadas pelos transtornos associados, alagamentos, a questão de queda de energia elétrica, interrupção de energia elétrica. Algumas pessoas também, 12 pessoas ficaram feridas, né? Nessas ocorrências reportadas pelos municípios, mas a princípio sem gravidade. Nós estamos nos preparando para uma segunda fase, digamos assim, que nós ainda podemos, entre agora a noite de hoje e a madrugada de hoje e amanhã, ter alguns temporais mais isolados, mais parecidos com aquele temporal de verão que nós já estamos habituados, mas ainda nós estamos mantendo a defesa civil do estado e as forças de resposta, que são o Corpo de Bombeiros, a nossa Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do estado, mantendo bastante alerta para as regiões aqui, a região metropolitana, região dos vales, especialmente o Vale do Caí, a parte da Serra, região norte e o litoral norte do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que a gente já teve outras ocorrências similares no ano passado, então a gente tem se preparado para o enfrentamento e para minimizar esses danos aí desses transtornos. Tenente, muitos raios, né? Tem alguma orientação também? Estou vendo aqui uma informação de que quase 500 mil descargas elétricas em 24 horas, informação da Climatempo. É, nós tivemos sim bastante descargas elétricas, né? Eu resido mesmo aqui em Porto Alegre e ontem à noite foi uma coisa bem incomum aqui na cidade de Porto Alegre, a gente teve bastante granizo aqui também, entre 10 a 15 minutos de granizo em alguns bairros aqui de Porto Alegre, então foi realmente bem surpreendente, assim, esses efeitos desse sistema que está atuando aqui no Rio Grande do Sul. A gente orienta as pessoas, né, que adotem sempre os comportamentos de prevenção, que possam primeiro, em primeiro momento, fazer contato com as defesas civis dos seus municípios para que elas tenham conhecimento do plano de contingência, que é onde está prevista a questão das áreas de risco, áreas com maior propensão, alagamentos, inundações, se eu vou precisar sair da minha casa, para onde eu devo ir, onde eu devo procurar abrigo, né, o abrigo público que é fornecido pela prefeitura do município, se alguma via ela tem recorrência de inundações, alguma via que eu possa usar e como via alternativa para me deslocar, para que eu não precise enfrentar alguma correnteza, alguma água, enfim, que também pode trazer a questão de contaminação e toda uma série de efeitos, né. Uma coisa, se vocês me permitem também trazer, que a gente sempre reforça, é a importância de as pessoas, né, o cidadão lá na ponta estar cadastrado para receber os alertas da defesa civil do Estado. Então, é uma ferramenta bem simples e fácil, né, um cadastro muito rápido de ser feito, a pessoa só precisa abrir o aplicativo de SMS do seu telefone celular e enviar o número do seu CEP, né, da sua residência para o número 40199 e assim ela já vai estar imediatamente, né, cadastrada para que receba esses alertas da defesa civil do Estado que trazem essas informações de alguma condição meteorológica ou hidrológica que possa trazer risco, para que as pessoas também possam se prevenir e se precaver. Talis. Tenente, a senhora falou que as chuvas do ano passado já alertaram um pouco para a situação desse ano. A senhora tem sentido, na sua experiência, ao longo do tempo, que a situação meteorológica está se tornando mais grave? Olha, a gente notou que o Rio Grande do Sul, o ano passado, né, os desastres climáticos, né, desastres meteorológicos, na verdade, que nós enfrentamos aqui, eles tinham sido sem precedentes na questão de extensão, né, no ano de 2023 nós tivemos aí 80 óbitos decorrentes, né, de desastres relacionados à meteorologia, a questão de chuvas, enxurradas, deslizamento de terra e todas essas condições. Então, realmente, o ano passado, 2023, a gente aprendeu bastante com esse ano, ele foi bem desafiador no sentido de trabalho, mas nós estamos, com certeza, nos preparando muito mais agora para o enfrentamento e para a minimização desses efeitos, né. E a própria população também, a gente nota que as pessoas hoje recebem a informação da Defesa Civil do Estado de uma maneira diferente, né, com mais seriedade, com mais atenção do que recebiam a informação antes. Tenente, para encerrar, a gente sabe que tem muita gente sem luz, né, muita gente sem energia elétrica, isso está atrapalhando também os trabalhos da Defesa Civil dos demais órgãos? Olha, a gente está aguardando, né, em alguns pontos já foram comunicados as constitucionárias de energia aqui no Estado, né, e também há que se ter um cuidado de que é necessário que seja feita uma análise, né, de onde vão ser restabelecidas a energia elétrica para ver se não oferece nenhum risco, né. Então, a gente sabe que tem alguns pontos que ainda não foi restabelecida essa condição, né, de energia elétrica, mas acredito que estejam todos trabalhando, né, para que as coisas possam ser normalizadas no menor tempo possível. Tenente Sabrina Ribas, obrigado pela participação conosco, bom trabalho para a senhora, torcendo para a situação normalizar o quanto antes. Obrigada, Diego, bom trabalho para a equipe de vocês aí, até logo. Até, lembrando que você que nos acompanha em qualquer local do Brasil, se chover bastante, se houver estragos aí na sua região, alagamentos, você pode mandar vídeos aqui para o nosso WhatsApp do UOL News, o número está aparecendo na tela, o DDD é o 11 934667318, 11 934667318.